Segundo a Lei Complementar Estadual 114-2005 Avos do Estado do Mato Grosso do Sul, no que tange ao regime disciplinar, é correto afirmar que o processo administrativo disciplinar será precedido de sindicância, somente quando houver elementos suficientes para se concluir pela existência da falta ou de sua autoria. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 195. Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar será precedido de sindicância, somente quando não houver elementos suficientes para se concluir pela existência da falta ou de sua autoria. maco hélicos lá. o Marchan Yarra. Bênado? Mág...